Música Mais conhecido como fungo pela forma da sua estrutura externa é o serviço de tradutores e redatores do sínodo dos bispos. É desse lugar na sala do sínodo que são reveladas aos meios de comunicação as apresentações a portas fechadas do Papa e dos padres sinodais. Música Traduzimos este texto em seis línguas diferentes. Minha tarefa é a de conservar o mesmo nível e a mesma qualidade do original. Em termos psicológicos, estamos sob pressão. Sozinhos, porém, porque ninguém empurra você. Você sabe quando deve concluir e o número de tensos que devem ser publicados no boletim daquele dia. E por oferecer o mais veloz possível, pelo menos para ter um esboço. Apesar do trabalho intenso, o grupo interrompe o trabalho diário para rezar. Música Conheço muita gente aqui. Somos uma boa esquadra. Caterina Gaetani conhece sete línguas e participou como tradutora em todos os sínodos desde 1980. Está acostumada a trabalhar 12 horas por dia, como também Vic Van Brantegem, o assistente da sala de imprensa da Santa Sé. Van Brantegem recebe os textos diretamente do secretário-geral do sínodo, o arcebispo Nikola Eterovitch. Trabalhar com Vic é uma experiência única. Se você começa a trabalhar com ele e aprende a administrar, tudo bem. Pode trabalhar com todos. Vic é a mente por detrás de tudo isso. É muito eficiente e sabe exatamente o que deve ser feito. E ele sabe exatamente o que deve ser feito. O fungo foi construído originalmente como sala para as audiências do Papa e servia para reparar os hóspedes do mau tempo. Depois, servirá também aos tradutores quando o escritório será desmantelado após o encerramento do sínodo.